E agora nós vamos conversar com a Maria Gabriela Verediano e com a Viviane Lupin, que estão com o projeto de educação antirracista no Espírito Santo, o Descolonize. Elas vão nos contar o que é e como ele é realizado. Boa tarde, meninas. É um prazer recebê-las aqui no Sobretudo. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Então, meninas, o que é Descolonize? Qual é o objetivo desse projeto de vocês? Boa tarde, tá? Então, eu estava conversando com a Vivi sobre isso, inclusive, lembrando da gênese do projeto. A gente faz um ciclo de palestras na escola onde eu trabalho, lá no Polivalente. Todo novembro, antes da pandemia, é claro, a gente fazia um ciclo de palestras com especialistas de áreas diferentes para falar sobre as questões raciais do Brasil. A gente chamava advogado, chamava sociólogo, psicólogo, professor de história, professor de literatura, para fazer como se fosse uma trajetória das representações, dos impactos sociais, psicológicos, do racismo no Brasil. E aí, isso teve um resultado muito positivo na escola. Os alunos saíram totalmente diferentes do auditório de quando eles entravam. Tinha umas ideias meio pré-concebidas que eles começavam a se questionar. Talvez não seja tão exatamente assim. E a Viviane já participou das duas edições desse ciclo de palestras que a gente fazia lá na escola. Aí, quando veio o edital da Aldir Blanc, eu chamei a ela, Viviane, vamos nos inscrever, porque aquela ideia que a gente teve lá na escola, a gente pode fazer no município, a gente pode fazer num nível estadual, que é uma verba da Secretaria de Cultura, pela Aldir Blanc, a Secult. E a gente captou esse recurso para conseguir fazer esse evento de uma maneira municipalizada. A ideia, antes da pandemia, era fazer ao vivo, na praça, com música, e as pessoas de maneira mais, de um acesso mais presencial. Só que, devido ao Covid, a gente não pôde fazer presencial, a gente teve que migrar esse evento para o online. Perfeito. Agora, o nosso vocabulário, ele ainda é cheio de palavras racistas. Como desconstruir isso? De que forma vocês mostram isso para as pessoas? Vocês fizeram uma página no Instagram e eu vejo que vocês tentam levar isso o tempo todo. De qual é a forma isso é possível? A ideia do descolonizar, até a origem da palavra, é justamente essa. A gente descolonizar o nosso pensamento, que já foi colonizado por uma cultura extremamente racista e preconceituosa, desde lá dos primórdios do nosso país. Quando a gente mostra isso para as pessoas, muita gente fica até surpreso. Mas como assim isso é uma palavra racista? É uma expressão racista? Como assim isso ofende as outras pessoas? Eu sempre falei isso, mas é exatamente isso. Eu sempre falei isso que tem que ser mudado dentro da nossa mente. A questão de falar... O criado mudo, por exemplo, que é algo que a gente sempre usou essa expressão e não sabia a origem disso, que eram pessoas pretas que ficavam ao lado da cama do céu para poder servir aquelas pessoas. A questão de diversas outras palavras que a gente usava comumente no nosso dia a dia, sem se preocupar com a origem, de onde que surgiu e por que isso ofende. E a nossa página, quando a gente coloca lá no descolonizo, na página do Instagram, sempre surgem esses questionamentos e fazem a mente das pessoas abrirem. É, de fato, talvez eu tenha que mudar a minha forma de falar, a minha forma de expressar. Porque não é ruim a gente mudar, não é ruim a gente rever as nossas posições. E é exatamente isso que a gente quer mostrar para as pessoas. A gente precisa mudar, a nossa sociedade precisa mudar. As nossas atitudes racistas, as atitudes preconceituosas, o falar e o agir precisa ser mudado. Então, por isso que a gente vem falando isso, descolonizar a nossa mente, descolonizar o nosso pensamento e a nossa forma de falar e de agir perante todas as situações sociais. Diante disso tudo que você falou, é muito difícil mudar uma pessoa que teve uma criação, que cresceu ouvindo isso. Por isso que eu achei o projeto de vocês muito legal. Porque vocês conseguiram pontuar de uma forma até sutil, eu achei, quando vocês abordam esse tipo de palavras que não cabem mais hoje no dia a dia. A gente fala já sem perceber, mas as pessoas que se sentem ofendidas percebem, aquilo ali dói quem está ouvindo. E as pessoas ficam com isso que eu acabei de falar agora. Ah, eu fiz sem perceber, eu nem percebi. É isso, o que falta nas pessoas é a percepção. Eu acho que essa é a grande importância do projeto de vocês, mostrar para as pessoas essa percepção de que sim, é possível mudar, nós temos que mudar. São palavras que para a gente não fazem diferença, mas para quem está ouvindo faz muita diferença. Então, a gente precisa se desconstruir, dia após dia. Quando a gente para para pensar na estrutura da nossa sociedade, a gente se dá conta que quem dera se fossem só palavras. Ela tem um racismo institucional, isso está institucionalizado nas nossas instituições, inclusive instituições governamentais. A forma da que a gente se relaciona, a forma como a segurança pública é realizada no Brasil, quem é o alvo dessa abordagem policial, como que essa pessoa é abordada, dependendo do tom de pele, a maior população carcerária, por que isso ocorre, de onde isso vem. Quando a gente fala de cotas, por exemplo, muitas pessoas ficam exasperadas, meu Deus. E eu acho muito interessante, toda vez que eu falo sobre o projeto, eu lembro dos alunos, porque, quando a gente pega a questão histórica, as leis, que a vivia para lá, para falar das leis que foram criadas no Brasil, desde o Brasil colônia, que colocavam essas pessoas para trás. Em algum momento do nosso país, a gente achou aceitável falar que pessoas negras não podiam estudar. Não, negros não estudam. Teve lei para isso. Teve lei para falar, a lei de terras, que pretos não poderiam adquirir terras se não fossem compradas. Então, você dificultou o acesso a terras dessas pessoas, você dificultou que elas começassem a virar proprietários, ter a sua própria forma de economia. E aí, quando chega a questão da imigração italiana, muitos ganharam essas terras, mas os pretos não podiam ser ganhados, tinham que ser comprados. E que ex-escravo tinha dinheiro para comprar a terra? Então, são tantas questões, são questões tão profundas que, às vezes, a gente, enquanto está produzindo conteúdo, também conhece uma personalidade que nunca ouviu falar. Nossa, a gente fez uma postagem semana passada falando sobre as cientistas negras no Brasil. Eu vi isso. Tinham nomes ali que eu nunca tinha ouvido falar. Eu também não. Por que essas pessoas não falam que pessoas negras são cientistas, pessoas negras são políticas, pessoas negras, elas exercem outras profissões, são arquitetas, são artistas? São influentes. Por que a gente reproduz tanto essa visão só pejorativa, a representação midiática das pessoas negras? E aí, quando a gente fala um médico super competente, você não vai imaginar um médico negro, porque isso está introjetado na nossa mentalidade. E aí, quando a gente começa a jogar aquele conteúdo, a gente recebe vários feedbacks. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, a nossa função é essa, assim, não é impor uma mudança de pensamento em ninguém, mas convidar a pessoa a refletir. Olha, eu estou te apresentando essa informação. Isso faz você mudar o seu ponto de vista de alguma forma? É uma pergunta, sabe? É uma grande pergunta. Isso faz você mudar o seu ponto de vista de alguma forma? Se não, se a pessoa não quer mudar, não tem que enforce, né? Ela mudar de pensamento. Mas a nossa parte, socialmente, a gente tem que fazer. Achei interessante essa parte aí de apresentar as mulheres negras e cientistas, porque é a aplicação do positivo, né? A gente tem os irmãos Rebouças, né? Sim. Grandes engenheiros aí, os maiores engenheiros do país no tempo deles. Então, isso não é mostrado para as crianças, né? Não é mostrado isso na escola. Aí eu queria até sair um pouquinho do roteiro aqui, entrar numa polêmica aqui do Monteiro Lobato, que é aquela danadinha, né? Porque Monteiro Lobato é um dos grandes escritores brasileiros, sem dúvida nenhuma. Mas ele também buscava essas palavras que, na época dele, era comum, mas, hoje em dia, já não é aceitável. Qual a posição de vocês? Como vocês acham que Monteiro Lobato pode, por exemplo, ser trabalhado dentro da sala de aula? É uma polêmica na docência isso, né? Eu sou professora de língua portuguesa e essa discussão já me chegou. O Monteiro Lobato, ele não era só um homem que escreveu, descreveu personagens negras de maneira problemática. Ele fez parte de movimentos eugenistas no Brasil. No século XX, o racismo científico era muito comum, assim, era, digamos, normal. E o Monteiro Lobato, ele chegou a se integrar a grupos eugenistas, né? Grupos deliberadamente racistas. e ele chegou aí para os Estados Unidos para falar mal do povo brasileiro, que o povo brasileiro era vagabundo e tal. Tem uma polêmica, uma carta que ele escreveu, chegou lá, levou a porta na cara, ninguém deu atenção para aquilo que ele falou, ele voltou para cá. Então, ele é um personagem muito antagônico, se a gente for olhar para um recorte racial, né? Algumas pessoas sugeriram modificar o texto e tal. eu não sou muito a favor disso. Eu acho que o texto é integral da forma como ele está, ele tem que ser discutido na sala de aula. Olha, esse recorte aqui foi escrito nesse momento do Brasil que as pessoas tinham essa mentalidade. Até olhar como negativo, né? Olha como é ruim, né? Sim, sim. Tipo, o que vocês pensam a respeito dessa forma de descrever? A gente não pode nunca na sala de aula impor um posicionamento. Você tem que fazer as pessoas refletirem. Então, você pega um texto do século XX, aliás, a maioria de grandes filósofos, grandes escritores desse período, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, reproduziam muito essa visão eugenista, de racista mesmo. Então, assim, você tem que mostrar como aquilo era naquele momento e como que mudou ou o que a gente ainda continua reproduzindo com aquele pensamento. Modificar o texto é uma questão bem problemática. Eu não me sinto capaz de opinar, como diria Glória Pires. Eu sou capaz de opinar. Eu, particularmente, como professora, acho que esse não é o caminho. Acho que o caminho é mostrar o texto e discutir o texto na sala de aula. Perfeito. Agora, o racismo está presente no nosso dia a dia de várias formas, inclusive o chamado racismo ambiente. Como que funciona? O que é esse racismo ambiente? A questão do racismo ambiental é até algo que eu aprendi há pouco tempo. Não tem muito tempo que eu tive conhecimento desse termo, racismo ambiental. Eu nem conhecia, eu fiquei conhecendo no Descolonize. Eu tinha conhecimento da situação das áreas periféricas, de como que as pessoas pretas, em sua maioria, que vivem nessas áreas de periferia, nas favelas, áreas que são extremamente abandonadas mesmo pelo governo. Como que elas vivem? Mas eu não tinha um nome para isso, que é o que a gente chama de racismo ambiental. Como que as questões ambientais, as questões sanitárias, elas atingem diretamente as pessoas pretas. Por isso que a gente chama de racismo ambiental. Não só as pessoas pretas, as pessoas periféricas, mas como, em sua maioria, as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, as pessoas que vivem em periferia e a população das favelas são pessoas racializadas. Por isso que a gente fala que elas são pessoas diretamente atingidas por isso. Então, é a questão da ausência de um saneamento básico. A questão do despejo de lixo mesmo nessas áreas. Tem um livro chamado Resíduos Tóxicos. Tem um livro chamado Quarto do Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que o nome do livro é Quarto do Despejo porque ela se refere à favela como se fosse uma parte da casa onde é rejeitado mesmo aquilo que não serve. Então, ela fala que a favela é o quarto do despejo. A sociedade é composta da seguinte forma. A cidade é a casa, tem ali as áreas nobres, a sala de jantar, a sala de estar, e a favela é o quarto do despejo onde as pessoas descartam mesmo aquilo que elas não querem mais. E, nesse livro, ela retrata muito como que não só a prefeitura, os entes públicos, mas grandes empresários, grandes empresas rejeitavam aqueles resíduos tóxicos ali dentro da favela, como se ali fosse um lixão mesmo. E como se a vida daquelas pessoas não importasse, como se a saúde daquelas pessoas não importasse. Então, quando a gente fala de racismo ambiental, é exatamente isso. Como que a população negra é atingida diretamente pela ausência do Estado nessas questões ambientais, na forma que elas vivem, que elas convivem, e como que a questão do saneamento básico também nessas áreas de vulnerabilidade. A gente pode pensar no racismo ambiental como nível urbano, na questão da cidade. Aí a gente vê os bairros que não têm coleta de lixo direito, que não têm saneamento básico. Algumas capitais, alguns lugares maiores, as indústrias despejam os seus resíduos naquele local, porque justamente um local que também tem pouca fiscalização, então eles não se responsabilizam por aquilo que eles estão jogando ali. Ou a gente pode pensar no racismo global de uma maneira mundial mesmo. Países da Europa que jogam os seus resíduos tóxicos, os seus lixos, em indústria que eles abrem nos países africanos, por exemplo. Então, lá na Alemanha, somos ambientalistas, nós somos economia limpa, geramos energia limpa, e quando você vai ver a filial deles num país africano, está descumprindo todas as normas ambientais. Então, eles fazem isso porque eles entendem que naquele local eles podem fazer. E por que eles entendem isso? Aí a gente fala do recorte racial. Nossa, é terrível mesmo. Eu lembrei até daquele caso que chegou vários contêineres no Brasil de lixo da Europa. Vocês lembram disso? Sim, esse é um caso de racismo ambiental. É, a gente virou quintal para eles jogarem fora. A gente virou o quarto de despejo. O quarto de despejo, exatamente. E do outro lado também a gente vê, por exemplo, a comunidade de São Pedro, o bairro de São Pedro em Vitória, que ela nasceu do lixão. Isso também é um racismo ambiental, porque aquela população não tinha para onde ir, foi para onde? Para o lixo, para o lugar onde tinha lixo. Quem não lembra da visita do Papa, que depois a área começou a se urbanizar, mas até então era um lixão. Sim. E isso é um resquício da abolição da escravatura, porque o Estado aboliu a escravidão, mas não deu qualquer suporte, não proporcionou qualquer política pública para poder essas pessoas se reinserir, serem ressocializadas, se reinserir na sociedade. Então, para onde elas foram? para as favelas. Foi aí que foi o surgimento das favelas e das periferias. Isso aí. Eu vou fazer uma pergunta agora que a gente já podia ter feito desde o início, mas chegamos na metade da entrevista já e agora que eu vou fazer. Vamos falar das responsáveis do projeto. Quem são vocês? É difícil. Eu tenho uma dificuldade muito grande de me definir. Tenho vontade de falar assim, oi, eu sou a Maria. E é isso. Mas eu sou... Meu nome é Maria, sou professora da rede pública estadual, sou professora de língua portuguesa e eu tenho atuado nessa questão mais de ativismo antirracista, já tem uns três anos, desde quando a gente começou a fazer esse trabalho na escola. Então, eu sempre tento falar nas minhas redes ou na escola mesmo, porque as pessoas sempre falam, quando a sociedade pensa numa mudança ou os meninos estão lá escrevendo na redação, tem que fazer palestras na escola. A solução do mundo é fazer palestra na escola. Então, a gente tenta fazer esse trabalho de conscientização na escola e, pela primeira vez, eu comecei a pensar que esse projeto pode extrapolar os mundos da escola, sabe? Porque os alunos, os adolescentes, eles não vão dar conta de modificar o mundo inteiro. Eu acho que tem que ter uma parceria entre a comunidade, a cidade, a escola, as igrejas. As igrejas também precisam falar de racismo, sabe? Todas as instituições, a sociedade, precisam falar sobre isso. E aí eu comecei a pensar nesse projeto de uma maneira mais ampla, tirar um pouco desse foco educacional só de escola para atingir mais pessoas. Perfeito. Aí a página... A Viviane, a Fernanda, ela não gosta que as pessoas se apresentam. Imagina! Então, eu sou a Viviane Lupin, sou advogada, jovem advogada, e a primeira vez que eu tive um contato de falar para as pessoas, de externar essas questões raciais que eu sentia na pele foi quando a Magá, Maria Gabriela, chamo de Magá, foi quando a Magá me chamou para poder palestrar lá na escola, no Polivalente Kidabam. E que foi quando eu comecei a estudar mesmo, a ler, a querer entender o contexto histórico daquilo que eu vivia, daquilo que eu vivi desde quando eu nasci. Então, foi quando eu senti esse desejo de começar a falar sobre isso. As pessoas precisam ouvir e ouvir de forma didática, ouvir de forma que elas consigam entender e consigam se identificar ou quanto pessoas pretas ou quanto pessoas que talvez pratiquem o racismo sem entender que estão praticando. Então, assim, estou em desconstrução e espero poder evoluir e contribuir muito mais com a causa. Todos nós esperamos evoluir e desconstruir. Agora, vocês falam que a gente não tem rei do rock, mas rainha do rock. Eu queria emendar um pouco essa pergunta, porque tem muito aquela história assim, ele é um bom músico, ele é negro, é um bom músico. Não tem que tirar um pouco essa aura que ele é negro, ele tem que ser artista, mas a gente tem que ter engenheiro, que a gente sabe que tem, é médico, é o advogado. Então, tirar só essa aura de que o negro faz música bem. Faz sim, mas também faz todo o restante bem. Vocês vêm por esse lado? É engraçado que tem uma pergunta que eu sempre me faço, e, inclusive, eu tirei esse questionamento de uma música do Emicida, que fala que qual é o papel do negro dentro do imaginário social? Qual é o papel do negro dentro do seu imaginário? Quando você vê um homem negro, você imagina que ele é o quê? Qual a profissão que ele exerce? Quando você vê uma mulher negra, quando você vê a Viviane, você imagina que ela é advogada? A primeira coisa que vem na sua cabeça é que ela é advogada? Maria Gabriela, a primeira coisa que você imagina é que ela é professora de literatura, língua portuguesa? Então, quando a gente pensa que a gente tem que ver as pessoas negras não só como pessoas que possam nos entreter, como artistas, músicos, dançarinas, belas dançarinas brasileiras, mulatas dançarinas, mas também como médicos, como professores, como cozinheiros, chefes de cozinha, como jornalistas, quando a gente pensa isso, é a resposta do nosso questionamento. Qual o papel que o negro... Qual a sua visão, qual é o papel do negro dentro do seu imaginário? E por que o negro não exerce esse papel dentro do seu imaginário? É porque a sociedade, o Estado, não deu a oportunidade dessa população exercer papéis diferentes dentro do imaginário social. é aquilo que a Magá falou sobre os negros não terem oportunidade de estudar, de não terem oportunidade de votar indiretamente, porque até a década de 60, se eu não me engano, não lembro exatamente a data... 80, 88. 88. A eleição de 89 foi a primeira que as pessoas analfabetas puderam votar, porque substituíu o nome pelo número e ficou mais fácil as pessoas votarem. Então, até a década de 80, a galera não votava, o analfabeto não podia votar. E quem não tinha acesso à escola, justamente esse tipo, o recorte racial aí. Então, muita gente ficou marginalizada da questão até do acesso da democratização do país. Até dos próprios direitos sociais, o direito ao voto é um direito social garantido pela Constituição. Então, até pouquíssimo tempo, as pessoas que eram analfabetas não poderiam votar. Consequentemente, a maioria dessas pessoas analfabetas eram pessoas pretas. Então, como que a gente poderia, as pessoas pretas, essa população, poderia lutar pelos seus direitos, através do voto, sendo que elas não poderiam chegar até lá. Então, qual o papel que o negro exerce dentro desse imaginário? A culpa, a forma, o fato dele não exercer o papel de destaque e o papel de pessoas com conhecimento, muitas vezes, justamente é por conta do Estado que não deu essa capacidade, não proporcionou esse direito de ter acesso a alcançar outros patamares. Literalmente, poliu. Não, vocês não vão chegar lá. Como? Não vou te dar oportunidade de adquirir terras, nem de estudar, vou criminalizar a sua cultura, que é o que foi que aconteceu. Então, hoje, até o Descolonias, quando a gente lança lá na página, a fulana é uma grande cientista, esse é um grande artista, para poder mostrar para as pessoas que a gente está em todos os espaços, a gente pode ocupar todos os espaços, e hoje nós estamos ocupando todos esses espaços. Só que a mídia, a sociedade, a questão desse racismo institucional não quer que a gente mostre que a gente está ocupando todos esses espaços. Isso que eu ia falar, a mídia, principalmente, eu acho novela, aqui no Brasil, que a gente é muito fã de novela, a novela fez um estrago, fez um estrago nessa percepção do lugar da pessoa preta na sociedade. Foi feita uma pesquisa em 2018, pela UOL, eles fizeram uma pesquisa com as três principais emissoras, Record, SBT e Globo, e havia apenas 8% de atores negros atuando naquele ano. E os poucos que estão atuando estão com papéis estereotipados. Ou é empregada, ou é bandido, ou é um subalterno, é um coadjuvante. Eu estou, vocês estão conversando aqui, eu acho que eu não lembro de ter visto na televisão brasileira um galã negro. Eu acho que o único que eu tenho referência de maneira bem coadjuvante é o Lázaro Ramos, mas ele não é protagonista da novela, ele é a personagem secundária ali. Mas se eu for falar de um negro escravo, um negro bandido, eu vou lembrar de um monte. É, o próprio Oscar fez, os artistas fizeram esse movimento também pela falta de reconhecimento e teve. Agora eu tenho duas coisas para pontuar nisso daí. É que no Brasil a primeira mulher advogada foi uma escrava, a Esperança Garcia. Eu sou apaixonada na história dela, não sei por que que ainda não virou um filme, é minha biografia. Porque a Esperança Garcia foi reconhecida no final do ano passado pela OAB como a primeira advogada do país. E ela só conseguiu esse direito porque ela escreveu uma carta na época para o senhor dela pedindo a liberdade dela. E aquilo ali foi considerado já uma procuração. Então ela foi reconhecida pela OAB, olha quantos anos, foi em 1700 ou alguma coisa, não sei, que ela foi reconhecida agora como escrava. E a segunda coisa, na página de vocês, vocês estão desconstruindo um filme que eu assisti que eu gostei muito, que eu falei assim, isso eu vou levar para lá que elas vão me explicar isso pessoalmente. Hariette. Gente, o que tem com Hariette? Não é aquela história. Eu vi, eu gostei, eu fiquei fã dela, mas quando eu li o que vocês escreveram, eu falei, gente, será que eu entendi o filme então errado? Me explica, Hariette. Aquela abolicionista? dos Estados Unidos. Eu acho que a gente não fez um conteúdo sobre ela não. Tem, tem uma nota lá que vocês colocam, que vocês falam assim, vocês não fizeram nota, vocês colocaram no comentário, inclusive a história de Hariette, que é a história não contada. Eu falei, como assim, gente? Tem alguma coisa? O filme não retratou ela? Retratou, mas a obra cinematográfica, ela sempre faz um recorte para ficar interessante na narrativa. Não existe, não existe uma verdade absoluta. Até quando eles fazem uma adaptação de um romance para filme, já muda tudo. Então, o autor, ele tem essa liberdade poética, digamos assim, de fazer modificações da personagem. O principal, que foi a rota de fuga que ela realizou nos Estados Unidos, libertou, não sei quantos escravos, e nunca foi pega, nunca foi pega, ela é verdadeira. Mas tem alguns elementos ali na narrativa que são um pouco fantasiosos, assim, e eu acho que ela merecia uma narrativa que não precisava ter floreado, porque só o que ela fez por si só já é um ato muito grandioso. Ficou uma coisa meio sessão da tarde, assim, sabe? eu não vi com esses olhos, eu vi exatamente, eu tive exatamente a percepção do feito dela, do que ela fez, a história dela, que foi um destaque. É porque na época eu estava muito 12 anos de escravidão, a história do solo. Eu estava muito lendo a biografia dela e eu vi que tinha umas partes da mão, foi bem assim que aconteceu. Ah, porque você leu a biografia, tá? Sim, sim. Não encaixava, mas eu entendi de uma forma assim, é uma obra cinematográfica que teve liberdade de criação, o filme do Malcom X, vários personagens, Mandela, eles fazem... 12 anos de escravidão do Solomon, gente, a do Solomon. Eles retratam algumas coisas com verossimilhança, com aquela coisa bem próxima da realidade, mas a maioria das obras cinematográficas elas fazem adaptações. Ah, fiquei tranquila agora que eu não entendi errado não, porque eu entendi a história da Harriet, eu fiquei fã dela. Eu acho que tem uma Mommy Walker, eu acho que aquela que criou o produto de cabelo. Ah, isso é maravilhoso. Eles fizeram uma adaptação também. É dela fantástica. Aquela moça rival, ela nunca existiu na realidade, eles precisavam criar um antagonismo. Na Harriet teve também aquele rapaz da árvore que fica seguindo ela, ele nunca existiu. Aquilo nunca aconteceu, mas eles criaram aquele personagem ali para dar um clímax na narrativa. Mas a história dela ficou em destaque, como da MCG Walker lá também, que dela ficou muito em destaque. Mesmo que tenha tido a rivalidade, gente, ninguém tirou o mérito dela por ter criado o produto naquela época. Foi visionária. tão visionária e ter ficado rica e até hoje ela é reconhecida por isso, por esse feito dela. A nossa página, ela vai fazer muitos conteúdos de indicação de filme, porque tem muita gente, a gente, eu vejo, porque a gente tem interesse nesse assunto, então a gente está sempre ligado na notícia e tal. Mas muita gente, nossa, nunca ouvi falar desse filme, então a gente quer disseminar, compartilhar informação, olha, assiste esse filme, ele pode ser legal. Compartilhar informações positivas também para inspirar pessoas, a gente vai falar sobre a história da Fatou, que foi uma menina que sofreu racismo lá no Rio de Janeiro, ela é descendente de senegaleses, mas ela nasceu aqui no Brasil e ela já entrou na Forbes, ela criou uma empresa antirracista para dar consultoria, menina de 16 anos. Então a gente quer também compartilhar histórias que possam inspirar pessoas a fazer algo diferente, mostrar a história, a realidade, as coisas que de fato aconteceram no Brasil, mas mostrar também pessoas que fizeram, transformaram as suas trajetórias, da violência que elas sofreram para algo positivo para a sociedade. Agora, quando essa educação antirracista deve começar, em casa ou na escola? Depende, porque às vezes em casa é que está o problema, às vezes é o pai, a mãe, porque assim, quando a gente vai parar para pensar nas gerações anteriores, as pessoas não tiveram acesso a uma série de discussões, cresceram numa televisão da década de 80, reproduzindo determinadas coisas e era normal, era só uma brincadeira, a gente vai lembrar a Ilustra Palhões, do Mussum, vários personagens que apareciam ali na televisão, a Xuxa pintada de preto fazendo propaganda, então isso era normal, era só uma brincadeira, então as pessoas colocaram na cabeça delas que isso é inofensivo, então às vezes a sua referência antirracista não vai vir do seu pai e da sua mãe, mas talvez você como adolescente, como jovem, pode conversar, mãe, já porou para pensar que talvez isso não seja muito legal de ser falado, essa fala não é muito legal, já porou pensar? e muitas vezes você vê familiares negros reproduzindo isso porque eles cresceram ouvindo aquilo como naturalizado, no Big Brother teve várias polêmicas, não, meu pai falava cabeça de cupim e o pessoal ria, ele levava na brincadeira e não via problema, e aí o João, que é de uma outra geração, viu um problema naquilo e aí gerou um conflito de um menino mais urbano que é o João e o menino sertanejo, menino de aspas, são todos homens ali, sertanejo discutindo uma visão interiorana mais antiga, então assim, nem sempre o seu pai vai ser ou sua mãe vai ser a sua referência, mas você pode ser uma referência para eles, então a escola pode atuar de um lado e a família atuar do outro dependendo de qual família. E as mídias sociais também, agora que está todo mundo ligado aí nas redes, a gente tem que usar Facebook, Instagram, YouTube como pontos positivos aí na luta antirracista, levando a informação para essas pessoas conseguirem captar o máximo de informação possível, informações positivas e poder disseminar isso dentro de casa ou na escola. E informação tem, muita disposição. Nossa, muita. É, mas tem que saber peneirar, né, porque tem informação boa, mas tem muita coisa ainda que tem que ser trabalhada na internet, tem muito lixo, né, na internet. Sim, sim. Agora, sobre o ciclo de palestras do dia 25 de julho, como que vai ser? Como as pessoas vão poder acompanhar? Então, o dia 25 de julho é o dia da mulher negra latino-caribenha, foi justamente por isso que nós escolhemos essa data, que é uma data muito significativa para poder a gente lançar a estreia do ciclo de palestras. No dia 25, a gente vai falar sobre várias questões sociais, para além das palestras, também a gente vai dar oportunidade para músicos daqui da região estarem mostrando, né, os seus dons e, enfim, pessoas pretas aqui da região. E vamos ter três palestrantes, um deles ainda a gente não pode falar, mas em breve... É, o professor da Universidade Federal, ele está só aguardando a questão de formalidade para autorização, para divulgação do nome. Isso, e por enquanto a gente não pode divulgar, mas, para além dele, a gente vai ter ali Dias, que é uma professora de História aqui de Cachoeira de Capimirim, também ela é muito ativa dentro do movimento, do movimento negro, dentro das escolas, é uma figura muito representativa dentro da universidade, que ela dá aula na São Camilo, e dentro das escolas públicas, que ela dá aula também em ensino básico, né, na Werneck, como professora de História. E teremos Sueli Bispo, que é uma atriz global, já fez novelas da Globo, Belé de Vitória, Capixaba, vai estar participando do nosso ciclo de palestras, falando da representatividade da população negra nas mídias, né, na teledramaturgia. Agora, no Instagram de vocês, vocês dão dicas de leitura, e agora vocês falaram, também vão dar de filmes. Para quem quer começar a se engajar nesse movimento, se desconstruir, formar um novo pensamento, quais os livros que vocês indicam para as pessoas? Três livros. Três livros? Tá, um só tá bom. Pequeno Manual Antirracista, da Dijana Ribeiro. Ai, da Djamila Ribeiro. Esse é perfeito. É, Lugar de Fala, da Djamila também. Eu tô falando desses livros porque eles são pockets, né, são livros de bolso, então você lê de maneira muito rápida. E a Djamila realmente não tem aula. Mas quem não tem hábito de leitura, quem tem preguiça e tal, um Google no YouTube já resolve a vida, viu? Tem muito, muito canal de pessoas que falam de maneira didática, elas falam de maneira muito, assim, simplificada para as pessoas entenderem. Então, se você não tem hábito de leitura, comece pelo Google, sabe? Joga o tema que você tem curiosidade ou que você acha problemático em alguma fala. Isso é racismo? Você joga a palavra lá alguma coisa que te incomoda ou você acha que você fez aquilo? O Google responde muitas perguntas, sabe? Graças a Deus, essa democratização das informações, tem muitos blogs, muitos sites que explicam de maneira tão detalhada que eu acho que se você não quiser entender, você tem que fazer força para não entender, de tão objetiva que são as informações. E para quem não tem, às vezes a gente indica livros, mas muita gente sabe que a questão da literatura não é acessível para todo mundo, né? Tem muita gente que não tem como comprar livro. R$ 20,00, às vezes, um livro que a gente acha barato, que é o livro da Djamila, custa mais ou menos isso, é um saco de arroz para a pessoa comer, né? A gente tem que ter essa consciência social também. E justamente por isso, na nossa página, a gente tem feito sorteios. Até dia 25 de julho, toda semana vai ter um sorteio de uma literatura. O primeiro foi o Pequeno Manual Antirracista. E hoje, toda segunda, a gente está lançando os sorteios. E hoje a gente está sorteando o perigo de uma história única da Timamanda. Junto com também um... Qual o nome desse... É um caderninho, um bloquinho de anotações. É, maravilhoso, feito de colagens. Então, assim, toda semana a gente está tentando o projeto não só levar informação e levar literalmente conhecimento para as pessoas, até para quem não tem condições financeiras de adquirir. Então, a gente vai mandar pelo correio, não tem custo de nada, é só participar do sorteio. Então, a gente comprou 18 livros e a gente queria muito que ficasse aqui no sul do estado, porque o nosso projeto, ele é um recorte específico para o sul do estado. Por mais que tenham pessoas de outros estados participando da nossa página, eu falei com a Viviane, Viviane, eu quero que esses livros fiquem aqui em Cachoeiro, sabe? A galera tem que ter acesso a isso. Eles têm... Quem dera se pudesse ter 50, 100 livros, levar para a escola, fazer uma festa, né? Mas o recurso não deu. Então, a gente comprou 18 livros e toda semana vai ter sorteio lá na página. E a proposta de vocês é justamente essa, né? Trazer à tona aí os temas que não são tão discutidos nas aulas de aula, não são tão discutidos nas universidades. E a gente sabe que isso, no fim das contas, afeta muito a formação do aluno e daquele cidadão. De que forma a gente pode ajudar? A gente que está aqui por fora, vocês já estão ajudando, né? Estão fazendo mais do que a parte de vocês. Mas nós, todos nós, cidadãos, podemos ajudar? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas podem fazer é não ficar em silêncio. quando vi uma situação de violência racial, assim, sabe? Muitas vezes, eu já vi situações de pessoas que foram salvas, sabe? De uma abordagem violenta dentro do supermercado, porque outra pessoa interveio. Então, eu acho que é muito importante. Ah, no meio de uma brincadeira, está ali entre família, entre amigos, você sabe que aquele seu amigo fingiu que riu e achou engraçado, ele ficou constrangido, não teve coragem de falar. Em algum outro momento, chega nesse amigo e fala, olha, cara, não foi muito legal o que você fez. Evita fazer isso. Você chega e pede desculpa, não repete isso. Eu sei que desculpa não é o suficiente, né? Porque racismo é crime. Mas, às vezes, os nossos laços familiares, você começar a falar é a coisa mais importante. É o primeiro passo. Falar. Se a gente ficar em silêncio enquanto as circunstâncias estiverem acontecendo, as pessoas vão continuar se sentindo autorizadas a continuar falando aquelas coisas. Então, isso já acontece comigo. Assim, lá na escola, eu sinto que algumas pessoas evitam de fazer determinados comentários preconceituosos perto de mim porque sabem o que eu falo. Gente, não. Então, quando a gente se posiciona, as pessoas sabem bem de que lado que a gente está. Então, tem uma frase que é muito dita, né? Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Então, acontecer uma circunstância perto de você, não fique em silêncio. Não seja conivente, porque o silêncio, muitas vezes, pode demonstrar que você está concordando com aquele tipo de ação. Meninas, que papo gostoso. Papo bom, né? Ficaria aqui o dia inteiro. Papo para lá de metro. Mas a gente precisa encerrar o sobretudo. Muito obrigada a vocês pela participação. Valeu a pena ter esperado, né, Viviane? Valeu. Tantas vezes. Muito obrigada pela participação e voltem mais vezes. Obrigada pelo convite. Porque esse é um assunto que a gente tem que falar muito, 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 muito. É, é verdade. E a gente agradece a participação e queríamos pedir para todos seguirem a nossa página Descolonize lá no Instagram, arroba descolonize.educa. Vão conteúdos diários de segunda a sexta. E segunda a sábado, domingo, a gente curte, compartilha e troca a minha ideia ali com vocês. Sorteios e muita coisa boa aí para poder a gente descolonizar a nossa mente. Fantástico. Obrigada, tá, meninas? Parabéns pelo trabalho de vocês.